O mundo fantástico dos sheds, o mundo fantástico dos homens destacados, principalmente no quesito genética, beleza, ou melhor, o mundo fantasioso que criaram a respeito dos sheds. Fique até o fim desse podcast que eu vou transmitir algumas experiências pessoais, não só em relação a minha pessoa, não estou aqui falando que eu sou um mega ched, mas na época de festa, na época de balada, na época de doideira, sim, fui um homem destacado e de sucesso nesse ramo, inclusive andei com caras tão ou mais destacados nesse sentido do que eu mesmo. Quero dar alguns insights valiosíssimos para vocês, para desmistificar algumas coisas que vocês estão acreditando, mas que não passam de ilusão, de mentira. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, muito conteúdo fera vindo aí, curta essa mensagem desde já e a aba de comentários é livre para você expor a tua visão. Eu, desde muito novo, sempre me preocupei com a minha saúde, com treino físico, em aprender coisas novas, em estudar em tanto, estudar veio mais tarde, mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? E quando atingi a minha juventude e comecei a ir para as doideiras, para as festas, para as loucuras, eu sempre fui focado muito na questão da aparência, né? Em conseguir atingir a minha melhor versão. Desde muito cedo eu tinha essa noção. Sempre eu tinha na minha cabeça de que a aparência era o principal. E eu sempre buscando uma bela aparência, uma boa aparência, uma aparência de destaque, Eu, naturalmente, consequentemente, iria ter destaque nessa questão de se dar bem com mulher, tá? Até aqui, tudo bem. Até aqui, só verdades. Até aqui, nada de errado. E, nas festas, nas baladas, nas micaretas, nos shows, nos eventos, nos bailes, nas baladas, nas raves, nas PVTs, Realmente há uma facilidade, tá? Realmente há uma facilidade do Shed, do homem destacado geneticamente, do homem com uma bela aparência, com uma boa aparência. Há uma facilidade em agradar, ter contato, pegar mulher. Mas, nem tudo são rosas, meus amigos. Nem tudo são flores. E é aqui, exatamente, que eu quero entrar na questão. Por quê? Criaram uma visão fantástica, criaram uma realidade paralela, de que o Shed, ele... A vida dele é o Walt Disney, é paradisíaca, é fabulosa. Ele saiu na rua, ele olhou pela janela, vai ter uma mulher ali mexendo com ele. Nossa, vem cá, vamos conversar, vamos nos conhecer. O Shed colocou o pé pra fora de casa. Ele vai ser abordado, ele vai pegar uma aqui, ele vai pegar uma ali, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana. Ele vai na padaria, ele vai no mercado, ele é abordado, ele pega contato de mulher. O cara, a vida do cara gira em torno de sexo. Gira em torno de pegar mulher, de ficar com mulher, de se relacionar com mulher. E isso é um engodo. Isso é uma grande mentira. Tá? Vou dar um exemplo pra vocês, pra desenhar o meu raciocínio. Eu tenho um amigo, ele ainda é mais alto do que eu. Ele deve ter em torno aí uns 1,93, 1,94 de altura, né? Tenho rosto de modelo, cabelo liso, jogado de lado. Cara, bonitão. Shape magro de modelo. Cara que, porra, ombro largo, costa larga. Um cara que, nas festas, impacta. Chama a atenção. Mulherada chega com muita facilidade nele. Tá? Não que isso não acontecia comigo, mas com ele era mais frequente. Por quê? Eu nunca fui um cara padrão. A minha aparência, né? Homem nórdico, louro, cabelo grande, estilo metaleiro. Sempre foi uma aparência nichada. E mesmo assim, eu conseguia ter uma atração muito interessante de mulher. Esse meu amigo, ele tinha uma aparência mais padrão. Modelão. Tipo, pegada ali é... Rodrigo Santoro, Janequini, Thiago Lacerda. É mais ou menos ali a ideia da aparência dele. Padrão. Um tipo de beleza que atrai todas as mulheres, se pá. Todas elas. Ou a maioria delas, né? Só que... As meninas se demonstravam interessadas nele. Chegavam nele. Né? É... Se lançavam a querer ficar, pegar, se relacionar. Só que ele... Sempre foi um cara travadão. Sempre foi um cara devagar. Um cara com uma ideia esquisita. Né? Com os amigos ali, com os brothers. Porra, legal. Ele... Era até muito engraçado. Mas... Na minha percepção, sempre foi um cara meio sem jeitão com mulher. Né? E isso atrapalhou muito ele. Muito. Ele... Não chegava, velho. Não chegava. Quando chegava, era um terror. Ou seja... Sempre achei ele sem carisma, nesse sentido. Sem ideia. Sem... Aquela... Aquela... Aquela percepção de se lançar. E de se dar bem nesse sentido. Entendeu? E é um cara muito bonito. Muito bonito. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, claro... Beleza, ela é extremamente importante. A beleza, a aparência, o físico, a estética... É genética. Abre portas. Isso é inegável. A mulher... A mulher... Na maioria das vezes, ela só vai querer saber a sua personalidade... O seu jeito, os seus gostos... Vai se interessar pela tua pessoa... Se ela primordialmente, primeiramente, se interessou pela tua casca. E essa é uma realidade inegável. Essa é uma realidade inegável. Não tem como negar isso. Só que não é só isso. Não é só isso. A não ser que a mulher... Ela esteja muito louca mesmo... E se joga no teu braço e tal... E meio que se pega forçado. Meio que você vai e pega a força... A mulher... A mulher te pega a força, na verdade. Mas não é a realidade. O que eu quero dizer aqui... É que... Não é um mar de rosas. Como eu falei... Esse cara... Esse meu chegado... Ele... Não tinha carisma. Não tinha papo. Não tinha ideia. Não era envolvente. Não sabia envolver a mulher. Não sabia... Deixar a mulher envolvida... Para que fosse... Para que acontecesse ali... A cópula, né? Acontecesse ali o sexo... A pegada e afins. Não é... Só... Isso. Tem muito cara destacado aí... De internet. Influência. Cara grande. Cara poderoso. Com veia azul. Com aparência sinistra. Mano... Já vem muito relato... Dos caras serem ignorados. O cara abordar a mulher... O cara ser ignorado ali na... No chat do... Do Instagram. O cara... A mulher é influencerzinha ali... Bonitinha. Às vezes não é bosta nenhuma. Tem só uma aparênciazinha e tal. O cara chega e manda mensagem e é ignorado, ué. Às vezes nem visualiza. Entendeu? Às vezes nem visualiza. Fora... Muitos dos caras... Assim como este meu amigo... Muitos dos caras que não são... Da vida de pegação. É... Não são da vida de pegação. Esse meu amigo até teve sim uma fase ali... De pegar umas ou outras. Mas... Tem muito cara sede. Tem muito cara bonitão. Tem muito cara galanzão desde a... Da infância lá. Da escola. Né? Do ensino fundamental. Que... Às vezes ele... Ele... Ele conhece uma menina lá na... Na escola. Começa a namorar essa menina e... Casa com essa menina. E praticamente vive... Com... Essa menina o resto da vida. Um chadizão bonitão... Com potencial de passar o rodo... Fica com uma só mulher. E por que que essa mulher... Fica com esse cara? Por que que ela não quer saber de outro? Porque esse cara satisfaz a hipergamia dela. Satisfaz... A hipergamia dela. Às vezes o cara... Às vezes o cara não tem grana. Às vezes o cara... Ele não tem... Tanta condição financeira. Mas... Ele satisfaz a hipergamia. Da aparência dela. E ela se sujeita. Ela se subjuga. Ela se sente... Confortável. Vai ser uma excelente mulher pra esse cara. Né? Meio que vai fazer... De tudo. Para que essa relação... Prospere. E tem muito... 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 Muito chadiz nessa situação. Os caras não... Tem... Pegada. Não tem... Essa... Visão de pegação. Não se sentem à vontade. Não conseguem desenrolar. Mesmo com uma aparência foda. Mesmo com um estilão foda. Não conseguem desenrolar. E o que que isso acontece? Acontece que isso é muito comum. Muito comum. Eu tô tentando aqui argumentar... De uma forma que desmistifique. Que venha desmistificar... Essa questão de que... A vida do chadiz é mil maravilhas. Tá? Tem muito cara foda. Tem muito cara que passa o rodo mesmo. Tem muito cara aí que tá... Pegando de lavada. Claro que tem. Claro que tem. Camarada chadiz. Uma aparência exótica. Né? Uma aparência foda. Diferenciada. Cara... Empresário. Cheio da grana. Cheio da bala. Com status. Com rede social bombada. Shape foda. Porra, mano. E o cara é... Promíscuo. Safado. Sem vergonha. O cara vai passar o rodo mesmo. O cara vai meter o louco mesmo. É óbvio que tem. Só que nem mesmo esses... Por mais que exista essa demanda. Por mais que... O cara tenha... Vamos dizer ali... Todas as mulheres que ele veio entender. Nas mãos. Ah, velho. O cara tem outras coisas pra fazer. Né? O cara tem... Tem uma vida... Pra... Pra exercer. Pra desenrolar. Né? Como eu disse. Também tem muito cara nessa pegada. Que o cara prefere... Uma monogamia temporária. O cara fica tranquilão. Focado nos business. Focado no shape. Focado na correria. E tem uma... Um relacionamento ali. Custom. Com... Vamos dizer. Com prazo de validade. Com prazo determinado. É isso, gente. É isso. Não tem... Não existe fábulas. Não é um mar de rosa. Não é... É a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem suas vantagens. É óbvio que tem. É muito bom você ser destacado. Geneticamente. Você ter uma aparência destacada. Isso é evidente. Isso é indiscutível. Mas nós precisamos desmistificar. Essa lenda do... 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 muito mais do que isso, repito, muito cara sim, destacado, muito cara brabo, que passa o rodo sim, mas não é a maioria dos chats, não é a maioria dos chats, repito, beleza ajuda, aparência ajuda, aparência importa, a aparência abre portas, mas o cara para ser, agir dessa forma, o cara ser um lobo mesmo, um sigmazão, que passe o rodo em tudo e em todas, o cara ele precisa de várias outras ferramentas além da mera aparência, o cara precisa de outras virtudes, de outros entendimentos e aplicações para que isso aconteça, é isso meus amigos, é isso que eu queria deixar claro para vocês, se você curte o conteúdo aqui ministrado, eu tenho um segundo canal, que lá eu trabalho mais questões existenciais, filosóficas e espirituais, eu vou deixar o link desse canal aqui no comentário fixado, se inscreva lá, vocês vão gostar muito dos conteúdos lá, muitos vlogs, roça, mensagens impactantes, mensagens cristãs, filosóficas, para abrilhantar, para melhorar a qualidade existencial de vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar, deixa aqui também no comentário fixado, o meu whatsapp de mentoria, caso você esteja passando por algum problema, caso você queira bater um papo com alguém entendido de múltiplas coisas na vida, por ter vivência, por ter experiência, me chame lá, mas só me chame caso deseje marcar dia, horário, falarmos do valor dessa mentoria e o tema a ser debatido, do contrário eu não irei responder, pois é um zap de trabalho, mas é isso senhores, até a próxima, stay hard!